eu não sei o que vai parar o Brasil você sabe o que é o aniversário da batalha da aldeia você não sabe então vem conferir com nós que é o aniversário da batalha da aldeia mano a gente faz uma batalha em um octógono sim o octógono a gente não sai na porrada os melhores do Brasil E aí mano vai ter show né mano nesse evento vai ter um show incrível do Orochi MC que vem de batalha Orochi participou da BDA há dois anos você sabia disso o Bob participou na BDA há dois anos você não sabia disso não participou na BDA há sete anos com vários trios que vão ser revelados certo por enquanto aguarde que vai chegar as novidades do clube Juventus Moca garanta já seu igreja até sem tempo a falar sério com vocês agora BDA há sete anos vem com nós que esse ano vai ser brabo eu quero ver só os índios mais pesados da tribo que encender isso é batalha essa batalha é só os índios mais pesados da tribo que encender isso é batalha